Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A pesquisa é um pilar fundamental da Universidade e para valorizar e estimular pesquisadores, foi criada a Semana de Pesquisa da UNIT, a Sempesc, que na sua 21ª edição, buscou fortalecer o compromisso da Universidade com o desenvolvimento tecnológico, social e humano. A pesquisa, junto ao ensino e à extensão, são os pilares fundamentais que constituem a Universidade. E é pensando em dar destaque aos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores da UNIT, que a instituição promove a Semana de Pesquisa, a Sempesc. Esse é um acontecimento que já está no calendário da Universidade, que engrandece a instituição, engrandece os professores e engrandece os alunos. Porque todos eles, quando terminam o evento, eles estão maiores do que o que chegaram. Então nós temos o maior orgulho e em cada ano aperfeiçoar mais, porque hoje a Universidade tem uma preocupação muito grande com a pesquisa. Tanto é que você sabe da instalação do Innovation Center, e o Sempesc vem casar com essa iniciativa nossa, e eu espero que nós possamos cada dia melhorar mais, para que o nosso aluno saia daqui mais qualificado do que chegou. A Sempesc dá visibilidade às pesquisas feitas na UNIT. Esse é o momento para discutir temas importantes e mostrar resultados de estudos que envolvem pesquisadores, professores e estudantes de diversas áreas do conhecimento. É um momento muito rico, onde nós demonstramos o resultado dos projetos científicos que executamos aqui. Então, projetos que vão desde a iniciação científica, executados por alunos da graduação, até mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, os nossos docentes e pesquisadores. Não só no âmbito da universidade, como em conjunto com as instituições parceiras, como a Embrapa, ITP, a própria UFIS. Muitas instituições ajudam na ambiência do desenvolvimento científico. A Semana de Pesquisa oferece espaços para discussão e funciona como uma vitrine para divulgação científica, abrindo as portas da universidade para os parceiros que contribuem com a produção de ciência no Estado. É uma parceria que está formalizada por meio de um contrato, de um acordo de cooperação. É mais do que um laço formal. E a gente tem sido muito feliz nessa parceria, e acho que com benefícios mútuos, tanto para a UNIT e ITP, como para nós da Embrapa. A FAPTEC fica muito honrada em mais uma vez estar aqui participando da Sempesc, prestigiando a Universidade de Tiradentes, visto que é muito importante para a nossa sociedade o que a Universidade de Tiradentes proporciona no quanto à pesquisa, inovação e novas tecnologias. Um dos objetivos da Sempesc é valorizar o pesquisador. Professores e alunos têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho, servindo como estímulo para continuar a produção científica. O estudante que entra na atividade de iniciação científica, nós temos números aí que são muito relevantes. Por exemplo, eles não evadem, eles continuam aqui, eles criam outra paixão. Então eles vêm fazer um curso, seja lá qual for a área, e eles também se inserem na atividade de pesquisa, então é no mínimo um vínculo muito forte que eles conseguem aí durante a sua formação. Unir a pesquisa à formação acadêmica do aluno garante a aprendizagem completa, aprofundando o conhecimento teórico do estudante e ampliando suas possibilidades de atuação profissional. Nós, principalmente como jovens, não podemos, ah, estou conformado com aquilo que está aqui pronto. A gente tem que realmente questionar. É hora de prestar contas, mostrar o que a universidade tem produzido e abrir as portas para o debate. A Semana de Pesquisa da UNIT é o espaço para evidenciar a pesquisa como um dos pilares fundamentais da universidade. É o momento de mostrar o fruto do trabalho de um ano todo, do trabalho exaustivo de todos os envolvidos. Então, além disso, de mostrar os resultados das pesquisas que são feitas aqui na universidade, também a semana serve para estimular os novos pesquisadores, estimular os alunos que ainda não entraram na pesquisa a vislumbrar uma possibilidade de trabalhar com a pesquisa. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.